Olá pessoal, hoje no canal eu vou ensinar como plantar cebolinhas, aquelas que você compra no mercado e como reaproveitá-las né. Aqui no caso, elas chegam tudo assim ó, aí uma coisa que você precisa fazer é arrancar fora essa raiz aqui ó, você corta elas fora a raiz, você destaca elas e corta mais ou menos nessa altura aqui ó, um pouco acima das folhas, praticamente dois dedos assim ó, onde começa a sair as folhas, se você cortar muito baixo, ela não pode rebrotar, então você tem que sempre cortar um pouco acima, sem raiz e um pouco de folha em cima, só basta fazer um furo na terra e colocar a cebolinha que você for plantando, é uma coisa bem simples, só põe aqui ó, bem fácil de plantar e dá pra aproveitar a cebolinha, depois você dá um empurrão assim na terra e logo ela vai rebrotar, você dá preferência essas mais fortinha aqui ó, que ela já pega a força da cebolinha né, já é uma cebolinha mais forte, sempre deixando mais ou menos uns dois a três dedos de distância umas da outra, fazendo mais quadrada assim ó, porque assim essa distância deixa ela mais forte. ela gosta muito de esterco de boi, esterco de galinha, aqui eu coloquei humus de minhoca com substrato e farinha de osso, é uma adubação que eu sempre faço e tá dando resultado. eu coloquei um pé de couve aqui também, o pé de couve ele gosta de bastante espaço também pra poder desenvolver, então eu tenho que deixar o único pé de couve num espaço mais ou menos desse, pra ele crescer bem. aí pessoal, eu coloquei 15 cebolinha aqui nesse espaço, já aproveitei que eu tinha muita cebolinha, eu ganhei de uma mulher que vende alface, verdura na rua, falei que tinha um lugar pra plantar, ela me deu muita cebolinha que já tava meio velha, que ela não ia vender, ela me deu pra me plantar. aí eu coloquei 38, pede cebolinha, assim que for crescendo eu te mostro o resultado pra vocês, mas eu vou mostrar que ela vai ficar bem bonita. espero que tenha gostado pessoal, compartilhe essa dica porque dá pra plantar muita cebolinha dessa forma, vai ajudar muita gente, com certeza. até o próximo vídeo, obrigado. tchau